Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que alegria, filho amado, filha querida, ter você aqui, receber você aqui no nosso canal. Se você é novo, nova no canal, por gentileza, se inscreva agora no canal, ativa o sininho das notificações para você ser informado, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E ó, polegar, thumbs up, joinha, curtida. Por gentileza, curta esse vídeo, você me ajuda muito a evangelizar assim. E copia o link desse vídeo agora aqui no YouTube e compartilha com os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam essa palavra. E se você está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, compartilha com todos os seus contatos aí. E lembrando que o vídeo inteiro está somente no canal do YouTube, tá certo? E se você está aqui no YouTube, se inscreve no canal, por favor, não é justo você vir aqui, consumir o conteúdo e não se inscrever. Dá essa força para o padre, para a gente evangelizar junto. Só assim o YouTube mostra para mais pessoas, faz esse conteúdo chegar e alcançar mais corações, tá certo? Escreva aqui nos comentários, por gentileza, seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que o padre reze, que eu rezarei com muito gosto. E olha, vamos lá então, hoje é domingo, né? Décimo primeiro domingo do tempo comum. Muito feliz essa semana do meu aniversário. A primeira leitura está em Êxodo, capítulo 19, versículo do 2 até o 6a. Não é a importância de ouvir a Deus e guardar a sua palavra. Salmo 99, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura, Romanos, capítulo 5, versículos do 6 ao 11. Falando, se Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Muito linda a reflexão. O Evangelho está em Mateus, capítulo 9, versículos do 36 até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todos os tipos de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra do Senhor, da salvação, desculpa, glória a vós, Senhor. Veja bem, amado filho, amada filha, nesse domingo lindo. Jesus descreveu ali a missão dos apóstolos, os chamados por ele. Deu o nome desses apóstolos, deu recomendações. Falou que poder eles teriam sobre os espíritos maus. Curarem as doenças, as enfermidades. Falou para eles irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou para eles anunciarem que o reino estava próximo, curarem os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. De graça receberam e de graça deveriam dar. Jesus está falando tudo isso como orientação para os seus discípulos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. De que serviriam essas orientações se não houvessem discípulos? De que serviriam as regras do futebol se não houvessem jogadores? Se não há goleiro, se não há zagueiro, se não há torcida? Então, tudo o que Jesus está falando é uma consequência do primeiro versículo, dos dois primeiros. Vendo Jesus que as multidões compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos discípulos, a messa é grande, mas os operários, os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, do que adiantaria todas essas recomendações se não tiver trabalhador para a colheita? Jesus nos pediu para pedir vocações. Gente, nós precisamos amar mais as vocações, rezar mais pelas vocações e entender. Às vezes a gente menospreza o fato de ter Eucaristia todo domingo na missa, de ter um padre para atender confissão, de ter paróquia para todo lado, mas poderia não ser assim se não houvessem vocações. Então a gente tem que rezar para a vocação, para as vocações, para os jovens serem tocados, continuarem indo para o seminário, para as moças serem tocadas, continuarem sendo freiras, continuarem indo para uma comunidade de vida, com uma canção nova. Eu sou padre hoje, mas eu fui um jovenzinho, que fui encontrar minha vocação porque alguém rezou por mim, porque pessoas me incentivaram, padres mais velhos me incentivaram, minha família sempre apoiou minha vocação. Mas olha, que triste seria se chegar o tempo no qual as igrejas vão estar vazias. Isso já está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Tem muito lugar que eles venderam igrejas na Alemanha, que hoje as igrejas são discotecas, lugares de pecado, de pornografia, de impureza. Então a gente tem que rezar pelas vocações e mais, a gente tem que valorizar os padres. Pare e pensa comigo. O demônio tem fúria contra a igreja de Deus que anuncia a salvação e anuncia Jesus Cristo? Sim ou não? A resposta é óbvia. Claro que tem. Ele tem fúria e quer destruir os membros da igreja, que falam da verdade, que vai libertar as pessoas do inferno, das garras, do diabo? Sim ou não? É óbvia a resposta. Claro que sim. Como foi óbvia a resposta à primeira pergunta que eu fiz. E dentre todos os membros da igreja, se o demônio quer destruir a igreja, quem mais ele vai atacar e quem mais ele busca destruir? A resposta é óbvia. Os líderes, os padres, os bispos. Por quê? Quando cai um padre num pecado, num escândalo público, quando cai um bispo, cai uma multidão junto. Pessoas se escandalizam, deixam a igreja. Então o demônio faz de tudo para destruir os padres. Os bispos, os líderes. Então a gente precisa rezar pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelos nossos líderes. Entender que os nossos padres não são de ferro, são pessoas. Precisam do carinho, precisam da compreensão, tem uma história de vida, tem feridas também. Você sabia que esses dias eu li uma pesquisa que provava que os padres, eles sofrem mais de burn out, que é aquela doença do esgotamento, a síndrome do esgotamento profissional, mais do que os policiais. Mas veja bem, o policial lida com ladrão, com droga, com perigo, com tensão todo dia. Mas essa pesquisa dizia que quando o policial tira a farda e chega em casa, acabou, ele entra em outro mundo. E essa pesquisa também dizia que os padres nunca tiram a farda, entre aspas. Eles sempre são vistos como padres. E tem muita gente, isso é bom, mas tem muita gente que não consegue entender que por trás do padre tem um ser humano, vê o padre só como um objeto para dar benção, para curar, para fazer as coisas, para jogarmos os nossos problemas em cima deles. Claro, eles estão ali para nos ajudarem, mas não nos esqueçamos que eles são gente. Eles têm limite, eles precisam descansar, eles precisam de carinho, eles precisam de atenção, eles precisam de um tempo, de férias. Não são máquinas, né? Rezemos pelas vocações e cuidemos dos padres que já temos, porque eles são um presente, um tesouro, um dom de Deus para nós. Como é o nome do seu padre ou do seu pastor? Manda uma mensagem para ele hoje ou faça uma oração por ele, se você não é tão íntimo, né? Mostre o seu amor para ele de alguma forma. Ele precisa disso. E ele é uma resposta do céu para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sob vós, sob a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, os padres são uma benção. Digita isso aqui agora, é a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Essa frase toca muita gente que lê. Então, cumpra essa missão. Escreva aqui, os padres são uma benção. Escreve aqui nos comentários, por favor, não saia sem fazer isso. Nem que seja uma linha, três palavrinhas. Escreve aqui nos comentários o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que Deus está pedindo para você. Isso é muito importante para não te fazer um ouvinte distraído e para te ajudar a fixar a palavra no seu coração. E, olha, depois aqui da homilia, se você tiver um tempinho, escolhe uma playlist aqui do meu canal. Hoje é domingo, às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo. E deixa rolando aí na sua casa. Tem a playlist dos clipes com as músicas do DVD que estão lindas. A playlist das orações, que estão lindas para abençoar o ambiente, a sua casa, a sua viagem. Orações profundíssimas. Playlist sobre cura interior. Playlists sobre o programa Minutos de Sabedoria. Playlist sobre família. Playlist sobre pecados e virtudes. Playlist de homilias em acampamentos, que são homilias maiores, mais consistentes. Playlist de pregações. Playlist aqui das homilias, que você pode colocar desde o começo para ouvir várias explicações da palavra de Deus. Deixa rolando aí para abençoar a sua casa, tá bom? Um abençoadíssimo domingo para você. Partido de alcanço. Valeu, pessoal. Tchau.